Atividade no bagulho rapaziada Livramento Livramento Hoje é tudo nosso Na noite anterior já tava tudo programado O mano mapeou e nada pode dar errado Deixa a família bem, isso é papo de futuro Serviço aqui não tem, mas eu não posso andar duro Eu sou da vida louca, tô firme nessa missão Pega as peças e a toca, vou buscar logo um milhão Você é o piloto de fuga especialista É só chegar no posto que eu rendo um frentista Corola rebaixado, o tanque abastecido Mas vou te dar-lhe um papo, eu não quero ninguém ferido No meio do caminho, um aperto no coração Jesus falou baixinho, meu filho tu não vai não Eu morro por favor, encosta aí Eu morro por favor, eu tô ficando por aqui Você me esculachou, me chamando de comédia Eu quebrei a corrente, estraguei a estratégia Falou que ia sozinho, saiu cantando pneu Mais uma vez baixinho, eu ouvi a voz de Deus Vai atrás dele então, enquadrei o moleque Eu mando, não leva mal, depois devolvo só o método Já saí de fundo ao lado, mandando no grau Foi se o moleque é meu chegado, tô firme até o final Chegou no posto, logo atrás cheguei voado Já tinha três viaduras, o bagulho tava dado Buscando a tirada, você se abaixou O corola fuzilado, mas uma bola te acertou Aí entrei em cena, te botei na minha garupa Você chorava muito e me pedia desculpa Então eu te falei, que Deus falou comigo Falou mais de uma vez, mandou buscar o meu amigo Quando Jesus fala, é melhor tu escutar Nada nos abala, sem Deus acreditar Se diga aí, cria o liberdade, não abandona a missão Na finalidade, nunca abandone a missão A missão, sair pra ser cumprida Deixei o dinheiro de lado, só pra salvar sua vida Deixei o dinheiro de lado, só pra salvar sua vida Fiel de verdade, não abandona a missão E na finalidade, nunca abandone a missão A missão, sair pra ser cumprida Jesus Cristo nos livrou, dessa tal vida bandida Jesus Cristo nos livrou, dessa tal vida bandida Já deu nada impossível Meu mano, por favor, encosta aí Amor, eu não vou, eu tô ficando por aqui Você me esculachou, me chamando de comédia Eu quebrei a corrente, estraguei a estratégia Falou que ia sozinho, saiu cantando pneu Mais uma vez baixinho, eu ouvi a voz de Deus Vai atrás dele, então enquadrei o moleque Meu mano, não leva mal, depois devolvo só o ornete Já saí de tudo ao lado, mandando no grau Hoje o moleque é meu chegado Tô firme até o final Chegou no posto, logo a trás, cheguei voado Já tinha tremei a dor, o bagulho tava dado Buscando atirado, você se abaixou O toal fuzilado, mas uma bala te acertou Aí entrei em cena, te botei na minha garupa Você chorava muito e me pedia desculpa Então eu te falei que Deus falou comigo Falou mais de uma vez, mandou buscar o meu amigo Quando Jesus fala, é melhor tu escutar Nada nos abala sem em Deus acreditar Se liga aí Fiel de verdade, não abandona a missão Na finalidade, nunca abandonizou A missão tá aí pra ser cumprida Deixei o dinheiro de lado, só pra salvar sua vida Fiel de verdade, não abandona a missão E na finalidade, nunca abandonizou A missão tá aí pra ser cumprida Jesus Cristo nos livrou, dessa calcita bandida Jesus Cristo nos livrou, dessa calcita bandida Pra Deus, nada é impossível